Um minuto é o tempo que leva para você ficar por dentro do resumo de informações que a gente prepara todos os dias para você. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o COPOM informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa em problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. A Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017. Uma estimativa publicada pelo Banco Mundial e pela ONU afirma que a Ucrânia vai precisar de 411 bilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões e 100 bilhões de reais para sua reconstrução e recuperação econômica após mais de um ano de guerra. A soma total é mais do que o dobro do PIB do país em 2021 antes da guerra provocada pela invasão russa. O governo ucraniano esclareceu que a avaliação dos danos não inclui as regiões do país atualmente ocupadas pelas tropas de Moscou. Unde a urgência demor do PIB do país. Legenda Adriana Zanotto